VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Projeto de Desenvolvimento de Software Projeto de Fluxo de Dados e Qualidade de Software Olá aluno, seja bem-vindo à competência 2 do nosso curso de Desenvolvimento de Sistemas na disciplina de Projeto e Desenvolvimento de Software. Pedro Silva Descrição Ele está em pé, é negro, cabelo preto, curto, olhos castanhos. Veste camisa cinza, manga curta, visto da cintura para cima. Descrição do ambiente Ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, uma TV. Um ícone de notebook aberto e o nome do curso. Abaixo, desenvolvimento de sistemas. Na sequência, parede com desenhos de ícones de educação. Vimos na competência passada o que seria um processo de desenvolvimento. Qual a sua finalidade? Quais são as suas etapas, de forma bigenérica? E qual o objetivo que é produzir um software com qualidade? Nessa competência, vamos trabalhar o conceito de qualidade. Creio que você já tenha bem internalizado o conceito de qualidade, que é algo que atende à sua necessidade de forma efetiva. Então, você sabe, de acordo com o produto, do seu uso, se ele tem ou não qualidade. Nós vamos só destrinchar aqui como funciona a qualidade para a questão do software. Então, nós vamos tratar de dois aspectos. O primeiro é a qualidade do produto e o segundo é a qualidade do processo. Lembrando que o objetivo da engenharia de software é desenvolver um software de maneira sistemática, com qualidade, dentro de um prazo e com custo viável. Então, esse é o primeiro item de qualidade que um software deve ter, que a engenharia consiga atender o seu objetivo. Para falar da qualidade do produto, nós vamos utilizar uma ISO, a ISO 25010 de 2011. Ela está bem detalhada no nosso caderno. Sugiro que você vá até lá, dê uma lida. Nós vamos aqui tratar de forma bem sucinta do que fala essa ISO e quais são as características do produto que são utilizadas para se aferir qualidade. Inicialmente, vamos falar da qualidade do produto. Então, ela possui oito características que estão bem detalhadas no nosso caderno. Sugiro que após a videoaula, você vá lá e dê uma olhada. O que vamos fazer aqui é uma rápida passagem para cada item desse, explicando qual é o seu objetivo. Iniciamos pela adequação funcional. Ela vai medir o grau das funções disponibilizadas por um serviço, por um sistema, e se essas funcionalidades atendem as necessidades a que foram propostas sob condições específicas. Então, imagine um aplicativo de banco e você consegue realizar as operações que foram propostas por eles, como, por exemplo, verificar o seu saldo, fazer uma transferência ou pagar uma conta. A segunda característica é a confiabilidade. Então, todo software deve ser confiável, ou seja, ele deve ter um comportamento de acordo com o esperado ao longo do tempo. Ele não deve executar atividades a que não foi proposto ou ao longo do tempo mudar o seu comportamento. A usabilidade, que é a terceira característica, ela avalia, dentro de um sistema, os elementos que permitam o usuário entender e utilizar muito bem esse sistema. Então, quando falamos de usabilidade, não falamos só de interfaces bonitas, não é isso. Mas é se ele consegue fazer com que o seu usuário realize as atividades propostas de forma fluida. Temos também, dentro de usabilidade, as questões de acessibilidade. Então, pessoas com necessidades especiais devem também ter a possibilidade de usar o seu sistema sem que se prejudique ou sem que deixe de realizar alguma atividade. A usabilidade vai ser tratada de forma mais aplicada em outra disciplina no módulo seguinte. O quarto item é a eficiência de desempenho. Essa característica vai avaliar o quão bem os recursos de tempo e espaço são utilizados. Então, o seu produto, o seu sistema, ele não pode consumir todos os recursos de onde ele está instalado. Então, imagine um computador. Então, eu não posso, ao abrir um aplicativo desenvolvido por você, ele consumir toda a minha memória. Ou um aplicativo de celular. Ele não pode travar o meu celular ao abrir. Então, ele precisa utilizar bem os recursos disponíveis para que ele consiga executar de forma eficiente. Segurança é o nosso quinto item. Essa característica avalia se as funcionalidades e os dados são protegidos com acesso apenas a quem deve ter. Por exemplo, eu só posso acessar a minha área de rede social através do meu login e senha. Então, outra pessoa não pode acessar no meu lugar. Então, isso é questão de segurança. A compatibilidade avalia se sistemas, ou componentes de um sistema, eles conseguem interagir entre si. Então, imagine, por exemplo, hardware e software, certo? No ambiente compartilhado. O seu sistema consegue interagir dentro de um hardware, seja ele um hardware de dispositivo móvel ou um hardware de desktop de forma fluida, essa característica avalia esse item. Capacidade de manutenção. Avalia se um software consegue permitir mudanças ou correção de erros sem prejudicar o funcionamento do sistema. Ele avalia a facilidade de se realizar essas atividades dentro de um processo. Como vimos, dentro de um processo, temos a evolução do sistema, que seria a geração de novos requisitos ou a correção de erros existentes. Então, esse processo não pode atrapalhar o funcionamento de coisas que já funcionavam anteriormente. Por último, a portabilidade. A portabilidade varia em que grau um sistema ou um software pode ser transferido para outro ambiente. Então, imagine, por exemplo, um sistema que roda no navegador, ele pode ser utilizado no celular ou num desktop. Então, num desktop, eu vou utilizar um navegador que vai ter uma resolução específica para aquele tipo de componente. No celular também, ele vai ter uma resolução específica para aquele tipo de componente. Então, o software tem que ser portável, ele tem que rodar em diversos ambientes da mesma forma, sem prejudicar o funcionamento ou a utilização pelo seu usuário. A segunda classe de características que nós vamos avaliar são as características de uso, certo? Diferente das características do produto, que são avaliadas no ambiente de desenvolvimento, as características de uso são avaliadas pelo seu usuário em um ambiente final, pelo seu usuário de fato. Elas são mais simples, são apenas cinco características. Igualmente, as primeiras, elas estão bem detalhadas no nosso caderno. Nós vamos aqui explicar de forma sucinta como se aplica a cada uma. A primeira qualidade do produto no seu uso é a efetividade. Então, ela avalia se o sistema consegue auxiliar o usuário a atingir os seus objetivos de forma correta, se ela é efetiva no seu funcionamento. A segunda é a eficiência. Ela vai avaliar a relação de investimento feita pelo cliente ao retorno proporcionado pelo sistema. Então, ela pode ser medida através de um retorno financeiro ou simplesmente, pelo fato de resolver o problema de um cliente. Eu investi num sistema, num aplicativo, e quero saber se ele me ajuda a resolver o meu problema, se ele é eficiente na resolução do meu problema. O terceiro item é a satisfação. Então, ela vai avaliar o grau de satisfação do usuário em relação ao seu produto. O quarto item é o uso sem riscos. Ela verifica se o sistema atende os níveis de segurança relativos à pessoa, negócios e ambiente. Vimos que segurança também é um item do produto, ou seja, ele vai avaliar se apenas pessoas autorizadas conseguem utilizar aquele aplicativo, dependendo de áreas que trabalham com login, uso de senha, acesso a dados. Então, tudo isso é verificado se eu consigo utilizar esse sistema sem que tenha riscos às minhas informações. E, por último, a cobertura de contexto. Ela vai avaliar o grau de uso do sistema de forma efetiva, eficiente, sem riscos e com satisfação nos diversos contextos a que foi proposto. Então, vamos avaliar se dentro desse contexto ele atende aos quatro primeiros itens dentro de um grau aceitável. Vamos agora entender o que é a qualidade do processo. Lembrando que o processo são as atividades que levam a um desenvolvimento de um sistema, como vimos na competência 1. A qualidade do processo pode afetar a qualidade do produto. Se eu tenho um processo bem definido e bem executado, ele vai me gerar um produto melhor. Mas, caso contrário, ele pode atrapalhar o desenvolvimento do meu sistema. Então, a melhoria do processo pode auxiliar a também ter um produto com maior qualidade. Para avaliar a qualidade do processo, nós temos o que chamamos de modelo de maturidade. Os modelos de maturidade, eles visam avaliar um processo de desenvolvimento dentro do que se propõe a fazer e dentro de suas etapas. O objetivo de um modelo de maturidade é medir a maturidade do processo no nível atual e que níveis de maturidade ele pode alcançar para frente e que erros podem ser eliminados. Nós vamos entender usando dois modelos de maturidade que são os mais utilizados dentro desse processo de qualidade. O primeiro é o CMMI. A sua origem e todo o seu funcionamento bem detalhado também está no nosso caderno. O que nós vamos explicar aqui na figura que você está vendo agora são as etapas e o que se pretende realizar em cada etapa. Então, imagine que você tem um processo de desenvolvimento de software daqueles que vimos na aula passada, qualquer um deles. Um modelo de maturidade visa avaliar o quão bem esse processo é definido, o quão bem ele é executado e o quão bem ele traz o seu resultado. O CMMI ele tem cinco etapas ou cinco níveis de avaliação. Então, vamos entender cada um desses níveis como sendo a passagem para um nível maior também com um modelo de maturidade mais bem executado, mais bem definido. No nível inicial, quando uma empresa tem um modelo de processo no nível inicial, ela não consegue ter o controle sobre os seus processos, sobre as suas atividades. Então, eles são bem imprevisíveis e isso é ruim porque eu não sei o que posso gerar como produto dentro de um processo em que eu não sei gerenciar as minhas atividades. A partir do momento que esses processos conseguem ser bem caracterizados, com as suas ações bem definidas e que são frequentemente realizados, eu passo a ter um produto no nível gerenciado, um processo no nível gerenciado. A partir desse gerenciamento eu consigo levar essas características para toda a minha organização, ou seja, esse modelo de processo ele vai ser não só bem executado por mim, mas por toda a minha empresa. Então, ele passa a ser definido. Na próxima etapa, que é o quantitativamente gerenciado, além de ter um processo bem definido, eu consigo agora realizar medições e controle sobre esse processo. Eu consigo começar a avaliar o quão bem esse processo é executado, em que etapas ele pode sofrer alterações e ele já é bem definido dentro da minha empresa. O último nível é o nível de otimização, eu já consigo, além de avaliar, realizar melhorias dentro do meu processo. Então, eu tenho um processo já bem definido, os meus funcionários já conhecem bem esse processo, eles já realizam muito bem esse processo e esse processo agora vai passar por melhorias para que possa não só ter um processo melhor, mas um produto entregue também melhor. O próximo modelo que vamos estudar é o MPS, que é um modelo brasileiro para avaliação de qualidade de processo. A origem dele e os seus objetivos também estão bem detalhados no nosso caderno. O que nós vamos aqui é fazer uma comparação ao modelo anterior, que é o CMMI. Como você pode observar na figura, ele tem alguns níveis a mais, em detrimento ao CMMI, que tem apenas cinco níveis. Ele possui sete níveis. O que vamos fazer aqui agora é uma relação entre o CMMI e o MPS. Perceba que a grande diferença está no nível 3, o nível definido. No CMMI, para se estar no nível definido, eu preciso ter um processo já em execução, onde meus funcionários já o conhecem e ele já é executado em diversas equipes da minha empresa. No MPS, essa etapa é bem definida. Ela sai de um nível só para três níveis. Então, ela passa a ser parcialmente definida, quando algumas atividades dele são definidas, mas não todas. Largamente definida, onde eu tenho uma grande quantidade de atividades já bem desenvolvidas e bem definidas e o definido, que é quando eu atinjo o nível 3 do CMMI, que é quando toda a minha empresa já conhece o meu processo, já executa o meu processo e ele está sendo bem executado dentro da minha empresa. Nos demais níveis, eu tenho a mesma relação com o CMMI, o nível gerenciado quantitativamente e o nível em otimização, que tem o mesmo objetivo do modelo anterior. Bem, podemos entender nessa segunda competência como é que funciona a qualidade de um produto de software, não só do produto em si, do sistema entregue, mas também das equipes que o desenvolvem. Espero ter contribuído um pouco mais com esse processo de aprendizado de todos vocês. Caso de dúvida, nos procure nos fóruns, realize as atividades e leiam o caderno. Até a próxima! Som direto Mariana Guerra Imagens Mariana Guerra Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula produzida em novembro de 2019 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação Rede E-Tec Brasil E-Tec Brasil